E é perigoso no gol do Centaurado. Isso aí, galera. O jogo segue 4x1. Terceira série. É assim, Ti, que é o mesmo jogo? É isso mesmo, é o mesmo jogo. Duas séries de 500. As duas primeiras, Marconde venceu e aqui é a terceira série. Eu tô indo embora, eu quero passar 500 de tempo na próxima série aí. Quem vai? 500 de tempo na outra série, na segunda série. Quem vai? 500 mil, 2 mil, 3 mil. E eu tô indo embora agora. Gordinho tá baleado. Quem é, Marconde? Quem é, Marconde? O Bador fez uma série na essa. Não, eu tô apostando na outra, não é nessa não. Eu vou arrancar ele embora, eu vou embora agora. Bora, na outra série, não é nessa não. Bota mil. Esse aí é o patão do Marconi. Não tem tamanho, não. Mas tem coragem. E feiura. Tico, Tico. Ô, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Eu tô despedindo, ó. Aqui tá o patão da esponho dentro. Embarra de ouro. Tá vendo aí? Embarra de ouro. Diego, eu formei um jogo com gol da barata aqui. Uma sériezinha no 61, pá a pau. E uma sériezinha no Paro Ivo, pá a pau. Vou jogar com esse gol da barata, eu nunca joguei com ele. Mas desacredita, diga. Amanhã nós vamos jogar esse jogo, tá jogado. Joga o jogo, Gordinho, ou é papo? Papo de que, rapaz? Já vi eu contando conversa, rapaz. Então venha. As palavras do Gordinho é sincera. Tem esse negócio de bater oito jogos, né? O jogo é pouquinho ficha. Tem que combinar o jogo, mas... Tem que combinar, rapaz. Tem que bater cinco, rapaz. Tem que bater cinco, vai combinar. Tem que bater cinco, leva dois e dois. Se empatar, joga que jogo? Agora ele ficou aqui no 61, ganhou muito também. Eu passei mal. Quase que ele me arrancou naquele torneio da Maragola. Ele me deu um a zero. Ele rasgou a partida. Eu empatei na outra, ele rasgou, ficou tomando jogos. Cuida aí. Como ele serve? Se a bola não cai na negra, se não cai em uma, ele sai, ele tá... Eu não acredito que o vai de 69 anos. Eu vi ele perdeu com o vai de 69 anos. Eu vi ele perdeu com o vai de 69 anos. Eu vi ele perdeu com o vai de 69 anos. O vai de 69 anos, Gordinho perdeu. Perfeito. E tu joga para o Impa com ele? E tu joga para o Impa com ele? Não, não. E tá pronto. Vai de 69 anos, Gordinho. Ele vem amanhã, você não joga para perder, né? Não. O gol joga com ele, gol do para o Impa. O Rock. A gente não ganha dinheiro, mas dá risada aqui, né, velho? mas dá risada aqui, né, velho? A gente não ganha dinheiro, mas dá risada aqui, né, velho? O vovô acha que é fácil ganhar daquele velho. Mas o Pica Pau não era essas coisas todas, ele não parou o Impa, não. Porque o Bracinho deu uma bola para ele, e torou. Perdeu para mim, ah... O maior praia do mundo. Quem deu bola para o Pica Pau? O Bracinho deu bola para o Pica Pau em Salvador e ganhou. O que é o Bracinho? Procura saber desse jogo só para mim. Vai lá no dia? Então... Deu uma bola para o Pica Pau, ganhou. Eu peguei o Pica Pau lá no Nervo Tarantino, me deu dois a zero no Palo Índio. Quem? O Pica Pau? Nada bem, porra. Pra tu ver, nunca passou para o Tico com a mão. E é? Hã? Nunca passou para o Tico com a mão, jogando com a mão. Mas seu Rock já jogou esse jogo com o Tico também, e o Tico venceu. Ok? O Tico já deu sua vantagem, seu Rock também. Ok. O Tico já deu sua vantagem, seu Rock. O Tico já deu sua vantagem, seu Rock. O Tico já deu o braço na minha Rock? 10 a 4 lá no quilômetro 100. Quem botou o jogo foi o John. Ganhou o que? Tico. Estado Nacional Cochinha Jog meer João João Notícia bestias Lorenza Pau! Brincadeira, eu nem me lembrava mais. Obrigado, parceiro. Obrigado mesmo. Eu botei... Aí, gaga. Agora ficou duro. Gostei demais. Obrigado, meu amigo. Carinha em pé, o cara cansa. A Conda acaba de bater mais um. Pega o jogo. 4x2, eu pratico. Eu botei ele pela mão pra ir lá. Quando eu botei eu me esqueci. Foi mal isso que eu botei. Esse cara fez gol e não pega esse negócio de bota. Gostei. Viu? Gostei. Ficou. 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 Ficou, cara. Ficou. Ficou. Vou dar bota aí. Eu vou botar 20 vezes aquela bola, eu vou dar certo Tchau pra vocês Obrigado, Gago Estolou no ar Vem lá pra lá Tem que buscar lá Vai trazer sim Vai trazer sim Eu vi você jogando, eu não vejo jogo pro senhor Eu achei que ele não vem trazer não Vai ser muito demais Vai ficar pra vender Eu vou buscar pro net Moral demais, o que é que você tem Vou jogar um monte aqui Vai, quem quer vender, vai atrás É verdade Não tome algum empate Não tome algum empate Não tome algum empate Isso aqui não pode dar pra ele, é pra ele Onde? Três, eu vou dar uma coisa Vamos dar uma coisa Vou fazer o seguinte, eu vou jogar nos pau Vou jogar um pouquinho nos pau pro senhor Vou fazer o seguinte Você bota 100, eu boto 70 No dinheiro Quero Lindo da bola Mas não fica lá Não Vai jogar um monte com você Vai jogar um monte com você Esse jogo aí Você bota 100 Esse é o melhor Jogar um monte com você Na alta é esquerda É assim É no quadro da Goiá O capacete está ali no chão Você mesmo e eu Você mesmo e eu Você mesmo e eu Você mesmo e eu Você vem pra cá Eu queria jogar três bolas E deu Valeu, valeu vocês aí Tchau, tchau Valeu Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ainda tem que tirar eles Ainda tem que tirar eles, né? Rapaz Ela não vai poder acertar uma milha De novo Ai, diga Quatro a dois Tchau Não, Catrino Ontra ele estava falando no grupo Catrino, você está vindo para jogar que jogo Isso é... E você entra no dia de voltar? Você falou bem Você entra no dia de voltar? Tem que sonhar Terceira série fechada Tico 5x2 Tico bateu a terceira série por 5x2 Precisa... Ah, quando precisa vender essa Precisa vencer essa série aí Para ir para a Liga Se Tico vencer essa série Recupera o dinheiro Quinhentos por série Quem chega a som a primeira Bateu duas séries a zero, leva o dinheiro Sim, ele me desce Se tiver jogando, não me desce Mas é Tadó, pô Tadó 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 Oh, mentira Rapaz 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 O jogo do gol da barata Pronto O jogo do gol da barata É lá no... Lá no Coutinho Lá Pode E a mesa lá? É Você já ouviu a dúvida Lá Tem muito tempo Vou cantar um Um dia o Gabriel me falou Que a moleque ele tanto amou Pô, 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 pô Foi mal E as palavras descontadas Eu entendi que assim passo amada Numa canção que, 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 que Que, 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 que E eles e assim Quer ver você, quer ver você Você que não cagou, 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 não cagou toda de mim Só me mijou, não cagou, 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 não Estou acompanhando o Catrina. É, amo tudo o carro. Quero vir cantar sem dinheiro. É, eu quero ver o Landralé que a gente está linda. O que eu já vim da caçadinha com oi, moço? O dono que rouba a caçadinha. O dono que rouba a caçadinha que não é reto ali. Olha o pintado que o pai me deu hoje. O Joel, né? Como é Joel? Aí eu estou para lá e ouvir o primeiro encontro. Ei, papo, não vem cá. O carro acabou de perder 2 mil conto ali na máquina. E eu ganho essas caras. Vai ser 916. Porque eu vou tentar corretar o barro. Vai, rapaz. Como é que eu conheço o Landralé? Você está falando um negócio desse aí. Eu não estou acreditando que mal é um negócio desse aí, não, viu? Eu caio dessa na turba. O pessoal diz que todo dia o caba tem, parece que 10 segundos de loucura. Todo dia o caba tem 10 segundos de loucura. Como é que eu caio uma derra, né? Tem um momento ali, você chegar um caba, o caba rouba o caba daquele momento. O caba diz que me chamou logo eu, viu? Rapaz, não roubou. Não tinha outro não que eu tinha mais não. Não, e o bando está caçando aí que atrás de mim? Vai cair o bando. Vai cair o bando. Não sei não, Cadê. Você não vai cair nessa na. Não sei a nada, cara. No tal de Maciel, é Marcelo. Vai cair o bando. Vai cair o bando. Joel, cara. Vai cair o bando. Ele chegou agora. É Marcelo. Eu entrei nesse momento em lei 2. Como é que pode? Me deu certo pra mim. Ô, Gordinho, amanhã vamos lá ficar no carneiro, assado e topado. Eu vou lá. Na hora. Tô colado aí. Tô colado aí. Tereçaí. Tereçaí, tudo que tiver. Tereçaí, carneiro, maçã, de salmão, carne de pôr. Carne de pôr. Carne de pôr. Tem no mercado, no mercado, na feira. Mas tem que pagar? Não, no restaurante. Não, não é? Não, não é? Não. É uma promoção é só pegar no tiquezinho lá e eles dão o dia para lá. É? No mercado? Não, mas é um restaurante. É um mercado que tem o restaurante lá, tem um restaurante. Tem um restaurante lá. É um restaurante. A dona da lei... É como assim? É, ela dá os putos... É, ela dá os putos... Acho que é o prefeito que já está lá. Eu vou lá pegar essa prova boa. Você está entrando em Tota Chave mesmo? Eu comecei a entrar... Não, mas a culpa lá é... 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 É ela? É... É... Se pegar... Se três misturas... Aí vai para a dor... Hum... Não, pô... Sei que eu parei de comer com os putos... Também não queimou... É... Queimou... Os putos e farinha... Que era embaçado... Pai... O Parlinho só festa na... Ah, tem ela... Você tem branco... É... Me adoram de três... Eu faço com os putos todos os dias... Está dando mal... Eu vou comer com o pau agora... Não, é pior, mano... Pior? É... Mas eu gosto de duro... Vou comer com o que? É... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara sabe a dor, mas não tem bola fácil, não. É sério? É sério? É sério ou é difícil? É sério. Caiu a bola. Teve cair na bola. Mas não caiu. 1x0 Marcondo. Quarta série entre eles. 2x1 para Marcondo. Se o Tico bater essa série aí empata o jogo. Como é que está a série? Está 1x0. A série não acabou? É, 1x0 na quarta série, né? Essa é a segunda partida da quarta série. Tico venceu a terceira série. Oi. Tem… Take over one online, pra todos os féminos em meia-noite, tá? Video in the Perché pra mim ó tio aqui… Ó, Diogo mandou um artista de novo. Boa noite. 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 Eu estou aqui vendo e tenho que jogar com Marconi, entendeu? Os caras foram tudo dormir. Eu arrumei um jogo com o Gordinho da Barata aqui, um saldo Gordinho da Barata. E ele está vindo para botar esse jogo lá, porque ele mora aqui perto. 2x0 Marconi. 2x0 Marconi, vira e finalizado.